Tem-se agora, vá lá, 10 segundos para olhares para os 10 desportos, não tens que fazer pela lista que está aqui, podes ir fazendo o primeiro, depois faz o sétimo, é como tu quiseres, e vais pensando como é que os vais mimar. 10 desportos que vão ser mimados por Isabel Silva para Nuno Marco, em 3, 2, 1, força! Ténis, é... não ping-pong, é ténis de mesa. Eu não quero ofender ninguém, é ténis de mesa. Dá salva! Cala! Balling! Está certo! Isso é culturismo! 3! É cavalos! Hipismo! Saltos de cavalos, cavaleiros! Podes saltar se quiseres! Ródio! Outro nome para hipismo, pá! Outro nome! Equitação! Êêêêê! É, pegar o de circuitos! Tá bom! Faltam 20 segundos! O que é que se passa? Isso é... é lançar cenas, marteles... Boa, tá bom! Ok! Corrida... Maratonas... Marcha... Tá certo! Marcha? Tá certo! Faltam 5 segundos! Ai, Jesus. Contra os cirismos malucos de ginásticas espargadas. Acabou o tempo. GINÁSTICA DIGA! Mas tu lá temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... O que é que só estamos? A questão que se impõe é... ICOITAÇÃO. E depois já saiu-me assim com o U. Não sei porquê. Não sei porquê, porque estamos em stress, não é? É o stress. Mas foi onde? E o U. Desculpa, eu tenho lido o U. Não sei porquê.